Beleza pessoal, aqui é o Fernando Braseiro, de 8.0 BR-3.0, Over Battle! Paras of Lorde Calibre do ano de 64. Bora lá, temos duas opções, temos o Gunther Piedmont e o Alba. Eu vou nesse aqui que tá com a treta encaminhada, espadas no ponto, vamos ver o que vai acontecer, o que a gente pode fazer. Já estamos, já somos da Revolução Armada. New Beginning, cena 7, novo começo. Bora, vamos ver o que a gente vai aprontar, vamos pra cima do mapa, vamos... Agora estamos do lado das tropas revolucionárias, esse aí é o Frederick. Eu gostaria de agradecer, acho que a mobilização de você e a Playhistoria, que é o nome do nosso time, né? Mobile Force. Tá perguntando, acho que o time móvel, alguma coisa assim. Eu gostei de, desculpa pelo inconveniente, mas eu preciso esquivar a Mina Gunther pra liberar a área ao norte de Darkness. Beleza, você ainda entende porque uma vez aqui, nós vamos contar com você, Retro? Retro é o nosso monacrinho, né? Beleza, vamos nos adequar agora aos objetivos da Revolução Armada. Tá arrumando a câmera aqui, botando no mínimo aqui pra não ficar um fantasminho. Beleza, Hugo de Taticans. É a mesma sala. Estamos na mesma sala. Mas agora estamos no lado dos revolucionários, o Hugo vai nos mostrar o mapa. Você acha que eles não acreditam na gente? O Retro perguntando para o Hugo, né? Como você está falando? Você está pensando demais? Passa a boca! Butz, eles estão usando táticas de guerrilha e nós estamos sozinhos nessa. Ah, sim, eles estão enfrentando um lado e nós estamos largados no outro lado pra liberar uma área. Você não acha que tem muita possibilidade de falha ou sucesso? Bom, é importante que nós vamos tretar. Não se apresse, Retro. Nós não ganhamos a confiança fácil, lembra? Sei lá, concentre-se nos detalhes. Os detalhes da nossa missão. O novo mapa não é tão longo. Temos seis pontinhos redondos. O quartel general que temos que liberar são cidades. E o quadradinho ali é onde está o chefe. A Gunther Miners. Temos que liberar da divisão do sul. Vamos liberando por dois caminhos, né? Não vai ser muito difícil, eu acredito. Ó, temos informações de tropas vindo pelas montanhas, talvez equipes aladas. Elas, como no vídeo anterior, são meio complicadinhas. Elas são rápidas, não são tão difíceis de vivenciar. Elas são rápidas. Vamos terminar aqui o nosso... Nosso... Momento de tática. Vamos resgatar ali e vamos ajudar a revolução armada. Vamos juntar com os revolucionários. E essa aqui é uma oportunidade de ganharmos a confiança da revolução armada, né? Dos revolucionários. E vamos liberar a torre Gunther. Gunther Miners. Ó, ó. Meu pai, meu pai está na divisão central. Então, a princípio, a divisão do sul. Acho que uma hora ou outra a gente vai... Tretar com o papai. E ele está sendo... Designado para a segurança pessoal do príncipe humil. Então, se a gente tretar com o humil... O papai estará no meio. O pessoal que estiver acompanhando... Já peço, por favor, deixe o joinha no vídeo. Agradeço demais quem está acompanhando aqui. Tem muita gente saldosista que está acompanhando... Conhecendo o canal através dos vídeos do Wogor Battle. Seja a live anterior que eu fiz, que deu muitas visualizações. Para mim são muitas, né? O canal grande é... Aparelo de pão. Mas, para mim, está muito satisfatório. E o pessoal que está acompanhando agora as gameplays, né? Estamos seguindo a série. Vamos iniciar a missão. O time Retro é o nosso time base. Ele é o mais forte. Vamos agora fazer a liberação dos outros times. Vamos despachar. Quem eu vou despachar? Ó, a Ema está com um time bem forte de cavaleiros. O Mr. Bean. O Jill. A Leia. Cara, esse time da Leia... Eu tenho que dar um jeito de consertar ele. Eu vou mandar a Leia para esse lado aqui. Ela ser protagonista desse lado. Vou deixar as unidades caminharem por uma horinha. Beleza. Agora vamos despachar mais uma unidade. A Ema. Ela vai ser suporte da Leia. As mulheres do comando desse lado. Beleza. Beleza. Temos a Barbara ainda. A Barbara é a mulher dos bichos. A mulher dos bichos. Ela vai ajudar o Retro. Temos mais dois times. Temos o Bean. Mr. Bean. E temos o Jill. O time do Jill. Ele é meio... Bem estranho. Então eu vou largar ele aqui no meio do mapa. Vai passar a cidade. E o time do Bean. Mr. Bean. Vai ficar paradinho. Pelo menos um pouquinho para a gente averigar a situação. Porque pode ser que venha alguma equipe alada. Pode ser que venha alguém para cima da nossa... Quartel General. Se perdemos o Quartel General nosso. Perdemos o jogo. E o Retro morrer. Perdemos o jogo. Então cuidado. Começamos apanhando. Legal. Eu já vou direcionar para o Lidl. Eles estão um time, um time. O time do time é só de Valkyrias. Quatro Valkyrias. Sorte que temos uma Healer. Temos uma mocinha que nos recupera a energia. Bora. Muito fome. Quer dizer, os atacos... É legal. Ela tem o Lidro de Acid. O elemento dela é o verde. Assim a gente vai conseguir... Ah, se a gente conseguisse usar essa Pedra Elemental seria muito bom. Justo está quase conseguindo me habilitar. Mas não vai dar tempo. Precisaria de mais tempo de ataque. Se a gente tivesse mais um turno... Se a gente tivesse mais um turninho de alguém, a gente conseguia. A gente está no limite ali. Um pontinho para usar essa Pedra Elemental. E assim a gente consegue dar bastante dano nos adversários. Nós perdemos. Nossa. Não. Tô a impressão minha ou nosso time perdeu? Deve ter sido aquele ataque crítico. Vamos detonar. Olha o ataque crítico de novo. Sem lugar. Olha lá. A líder deles ali está. Dois ataques críticos diretos. A vantagem do ataque crítico. Toma um ataque crítico também. E acelerou a nossa Pedra. Só que na fase da corrida. Então. Talvez. Consigamos usar o ataque da Pedra Elemental se der tempo. Minha corrida. Falta um soldado ainda. E a Healer. Nossa. Se a gente tomasse dano. Já certo que conseguiríamos. Não tem. Olha ali. Rapaz. Um fio de cabelo. Um fio de cabelo não seria suficiente. Mas perdemos de novo. Rapaz. Aqui ataque crítico. Tira muito dano. A gente conseguiu. Vamos eliminar. Dois. Membros dele. Mesmo assim. Aqueles dois ataques críticos. Foi tenso. O reto vai pegar eles. Descosta. Agora você tá ralado. Olha a nossa. Vamos parar de apanhar um pouco. Ne time. Não é que saco. Olha. Um já foi. Mas foi do escovador melhor pra eles. Vamos lá. Vamos lá. Olha o meu fio. O nome tá alto aqui. Aí. Nossa. Achei que a gente conseguia levar. Se desistir aqui. Aqui. Vem que a minha bruxinha tá cacete. Cara. Eu vou me retirar. Só porque se eu vencer essa luta. O time deles avança. Vai ficar longe. O meu. O meu. Vai ficar pertinho. A gente tava perdendo até agora. Tava pertinho porque eu tô na ponte. Deixa eu ver como é que vai ficar ali. Ó. Tamo bem próximo. Aí. A gente capa. Esse já é. Rapaz. Que bonito. Pessoal deixa o lequezinho aí. Muito importante. O Ogre Battle. São do Nintendo 64. Quem gosta de RPG. Super recomendo esse jogo. Até. Bão demais. Fora que assim. Com as mãos livres. Se quiser comer uma bolacha. Agora eu como. Uma aguinha gelada. Com os braços. Só com o tempo. Por quê? A gente lança as unidades. Eles tretam. Na medida do possível. Que a gente consegue arrumar. Ah. Sacanagem. Será que a minha. Minha maguinha vai tirar um. De vida. Acho que ela não tira. Isso é 7. Rapaz. Dê. B e P. A maga ali. Acabou com eles. Então. É um jogo. Que eu gosto de jogar. Pelas conveniências. Eu posso largar as unidades no mapa. Ver a treta. E vou. Me adequando. Pegando itens. E tudo mais. Revivendo quem precisa reviver. Assim. É um game. Para jogar com calma. Esse aqui. É aquele jogo. Que dá gosto de jogar. Descansado. Tem que ter um tempinho. Para jogar. Olha ali. Unidades vindo. O reto vai sentar um pouquinho. A leia. Vai começar a treta agora. O time da leia. Se não me falha a memória. É aquele time. Tem um zombie. Esse zombie aí. A qualquer momento. Ele pode morrer de vez. E nunca mais voltar. Ele é fraco. Ele é um soldadinho. Igual um soldadinho. Só que morto. Eles tem dois magos. E dois cavaleiros. Trinta e quatro vezes. Esse maguinho. Pelo menos. Enquanto eles focarem. Do zumbi. Está bom. Que o zumbi morra. Suma. Coitado. O que eles. Dêem mais dano. E. E. Prejudiquem. Os meus vivos. Olha só rapaz. Pelo andar da carruagem. Talvez eu consiga usar a pedra elemental. Vamos ver. Vou conseguir. Beleza. Vamos ver agora. Vamos usar essa pedra aqui. Pedra elemental. É do fogo. Está vendo ali. Aquela barrinha. Além daquela barra ali. Do status. Tem que estar cheia. Essa também está. Então vamos por. Encheu as três quadradinhas. Ah vou sair. Ali não encheu. Errou. Eu não sei o tempo que demora. Nem quantos dias. Ou horas. Ou caminhadas no mapa. Eu sou bem aleatório no jogo. Vamos usar ali a pedra do fogo. Vamos acompanhar. Abre um rombo do chão. Vem uma salamandra. É um. Não é um calango. Uma salamandra ali. Deu quatro, cinco ataques. Subiu bastante. Ficou um ataque extra literalmente. Um turno extra. Conseguimos bastante experiência. E eliminamos um adversário. Não foi pouca coisa. Agora sabe-se lá Deus quando vai carregar pedra. Mas é a primeira vez que carrega no jogo. Então já demos sorte. Nesse meio tempo eu vou fazer a Leia partir para cima da unidade. Porque a Ema aqui não é? A Ema isso. A Ema está indo em direção à fortaleza. O reto que está descansadinho. Comida cheia. Ele vai para cá. E a Barbara. Que é a nossa bruxinha. Cheia dos bichos. Vai para essa fortaleza. O Jill ele vai caminhar um pouquinho para o meio do mato. Vamos esperar. A Leia chegou na fortaleza aqui. Deixa a Leia se recuperar um pouco. O Mr. Bean. O que eu vou fazer? Para não desperdiçar o potencial do Mr. Bean. Vou botar ele para caminhar um pouquinho. Em cima dos morros. Vai que ele acha algum bichinho interessante. Seja para matar. Seja para convencer a ser nosso. O Jill chegou aqui. O Jill ele também. Eu vou fazer um caminho diferente para o Jill. Vai ser fora da rota. Vai ser pelo mato. A Ema está chegando lá. A Ema vai tretar o Ditto. O Ditto que eu quero pegar esta. Vamos tretar. O time da Ema é muito roubado. Ele está de soldado. De cavaleiros. Você sabe como você está lá. Os outros. Os pequeníssimos soldadinhos. Ela está atirando 24. O poder de fome dela. Porque ela já é uma maga há muito tempo. Então vai aumentando a inteligência dela. Quanto mais inteligente o mago. Mais forte o seu ataque. Ou seja. Isso aí. Além de faculdade. Verso por si do Senai. Vamos levar dois. Dois dessa unidade. Sobrou só uma guia. Que rapaziada. Recuperando essa energia. Olha só que time bom. Três cavaleiros. Uma maga poderosa. Fazer uma healer. O time da Ema. Está muito bem caminhado. Diga-se de passagem. Talvez eu até desmembre ele. De tão bom. Para dar uma equilibrada. Nos outros times. Mas o time do Bin. Que é verdade. Só em monstro. A gente dá uma mesclada. Porque agora. Como eles são cavaleiros. Eles são capazes de ser líder. Qualquer um dos cinco. Ele pode ser líder de humanidade. E todos eles já estão tirando acima de vinte. Líder da healer. Não. A healer recupera acima de vinte. Então está tomando muito bem. Muito obrigado. Então. A healer. Essa escapacazinha. O time da Ema. É provavelmente. O time mais forte que eu tenho. Se bobear até mais. Do que o time do Retro. Ele é um time altamente perigoso. Já vamos meter a Ema. Ficou meio ofensivo essa palavra. Essa frase. Vamos deslocar a Ema. Para a próxima fortaleza. O Retro. Vai. Vai. Tretar com Sanson. Popular Sanson. Ele tem ogros. E um domador de. De feras. De bestas. Os soldadinhos do Retro. São fraquinhos aí. Então. Eles estão aqui para aprender. São estagiários de cavaleiros. Porque estão tirando muito pouca vida. A bruxa está tirando 6. O soldadinho está tirando 5. 8. O Retro tira 20. Ó. 4. 12. Porque. O domador. Eu vou recuar. Porque agora. Eu só vou tomar dano. O Ogro da Pente. Vai dar mais 2 turnos de dano. Então não tem porquê. Esse domador fica onde está. A outra unidade que está vindo junto. Vai para cima dele também. Que é a Bárbara. O time. Aquele que me tretou. A Bárbara vai pegar ele de escosta. Não. Ele é diferente. É o Dini. É o irmão gêmeo do Samson. Mas esse aí está na cachorrada. Esse aí gosta da cachorrada. Vamos atacar o Linder. Temos um dragãozinho bebê. E um Grifo. Grifo. Ele ainda não virou o Hipogrifo. Tem uma evolução também. E o meu dragãozinho bebê também. Ele vai ficar aprendendo elementos. A Maga fica atrás do Grifo. Para ele tomar um dano por ela. Se a gente consegue levar. Minha Maga consegue tirar. Vida o suficiente dele. Seguimos. Eliminamos. O Lidder. Vamos dar uma recuada. Para pegar a experiência. Porque nós tomamos. Foi crítico. O Hipogrifo e o dragãozinho bebê. Estão quase indo para o saco. Então o que eu vou fazer. Eu vou dar um pause no mapa. Para dar tempo de eu me organizar. A Bárbara vai vir para cá. Para recuperar as energias. E o Dill. Cadê o Tô Dill? O Dill vai direto para a Fortaleza. O Retroja está indo agora. A vantagem do pause é isso. Eu posso dar todas as ordens. Nada se movimenta. Não fica a dica. Só largo o pause. E eles estão andando. Agora eu vou. A Emma está descer. A Leia. A princípio. Não vai contar a situação do time da Leia. Já recuperou. Quase vida. Está tomando ele. Quase vida cheia. E esses. Os vibizinhos. Só não recuperam. Vamos caminhando. Junto com a Emma. Para dar um suporte. Terrestre para a Emma. O Pinto está lá. No mandinho. Faceando. Achamos alguma coisa. Spellbook. Spellbook é o livro básico. Das maguinhas. Então. Nada de mais. Existem livros de elementos. E tem livros muito poderosos. Então ao longo do jogo. A gente tem que tentar achar esses livros. Alguns a gente ganha como missões do jogo. Outros são aleatórios. Aparecem no mapa. A gente me reteu. Pouquinho em pouquinho. Será que acabou? Mas a healer do time retorno. A recupera é 40. Isso é muito bom. Talvez eu até troque. Bota ela nessa healer no outro time. O time retorno sempre vai lutar. Se não for que mais luta. Porque as vezes depende do mapa. Quando a gente desloca o mapa. Ele é um dos que mais luta. Beleza. Vem séculos. Os mini soldadinhos de feijão. É difícil. Estão empurrando essa galera para trás. Vamos pegar o Sansão. O Sansão tomou um ruim na primeira luta. Que vazou para recuperar a energia. Ele está lá no cantinho. Mas ele não está tão mal. Mas dependendo do donado de carruagem. Ele está na mira da minha bruxinha. Então eu posso acabar atirando a vida dele toda agora. O Sansão tomou um ruim na minha bruxinha. Vamos ver o vinte. Ah, volta um pouquinho. Tem que dar uma tecazinha. Mas o soldadinho de feijão já tomou um crítico. O outro foi lá para trás. Já se foi o Sansão. Eu não vou fugir. Porque aquele ônibus vai me atacar mais duas vezes. Não tem por que eu tomar esses dois danos. E a bruxinha vem no level up. E vamos recuar. E acho que é o Dill que está nos acompanhando ali. Vai para cima dele. O Dill está zanzando. Aí o Sansão. Eu acho que ele vai tentar fugir lá para a fortaleza principal. O Dill, cara. O Dill eu vou mandar correr para cima do Sansão. Unidade. Sansão. O Retro. Ele está indo para a fortaleza. O Dill vai tentar primeiro esse Talos. Vamos zerar ele. Ah. O cara do soldadinho. Vamos matar ele. Acho que está no aleatório. Peraí. O Dill eu tinha lutado ainda. Ele está no We-Fi. Ataquem o líder. Como disse. Onde aí? O tipo está defendendo. O tipo está unido. Está coeso. Está entendendo a situação. O soldadinho está sentando mal. O Dill. Nossa. Os nossos retaguardistas. Se fossem mais espertinhos. Estão atacando o líder. Tudo bem. Temos mais uma relatória. Os soldadinhos perderam um de cada um. Eram três. 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 Agora são dois. 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 O Retro. Vai vir para esse lado aqui. Vai para o Talos. Ele vai tomar com o Dill no meio do caminho. Assim já é Elvis. E a Bárbara. Que tomou ruim ali. O mulher que estava morrendo. Ela vai para a Fortaleza aqui. Vai ficar mais avançada um pouco. Lá em cima o Mr. Bean está de boas. Só caminhando. Só gastando oxigênio dos outros. O Retro já vai. Vai no Talos. A luta vai ser no Talos. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A formação deles está. Está escapulita. Agora é tentar tirar todo dano. A gente com certeza não vai matar todos. Se conseguir matar os dois soldados. Estava muito fácil. A sociedade também. E a Bárbara está tirando um, dois e sangue de vida. É, não. Acho que um soldadinho só. Se ela atacar o do meio. É burra. Se ela atacar o do meio. De que é mais um excelente exemplo. Não vai lá. O Retro já finalizou ali o líder. Deixou o outro com um de vida. Praticamente. Agora a gente vai empurrar o Talos. O Dillie vai chegar ali. E a Ema agora vai patrolar a Flaune. Parece o nome de Big Brother. Eu sou Flaune. Essa é a Flaune. Opa. Time de Moças. Temos três Valkyrias. Na verdade elas não são Valkyrias delas. Viram Valkyrias quando evoluem. Não sei a nome dessa classe. Mas tem que olhar. E uma Maga. Interessante. Desperta lá no lugar. Aliás. Tem muito né gente. Estamos com os soldados. Cavaleiros. Não soldados. Cavaleiros. Cavaleiros. Parece que essa mina do meio está defendendo o Geraldo. Me quebra. Achei que ia ser uma vitória esmagadora. Vamos me retirar. Me surpreendeu. Só vou me retirar para não tomar dano de graça. A Healer não tem mais muito o que fazer ali. Agora vamos voltar. A Leia vai para cima dela também. Acho que ela chega antes ainda da Ema. O Retro achou uma Power Front. Beleza. Temos mais uma fortaleza aqui embaixo. O time do Dill. Não tenho nada para recuperar o cansaço do time do Dill. Só vai recuperar a vitória. O Retro vai cruzar o itemzinho aqui na Power Front. Também temos mais um pouquinho de estamina. Agora. O Retro vai para cima desses dois. O Dill vai descansar uma horinha. E vai para cima do que nem o outro lá. A Leia já está programada. Ela já está com bastante vida. Temos o time bem eclético. Temos Cavaleiro, Soldado Zumbi. Hilarion. Não sei se a Hilarion consegue recuperar as zumbis. E a Leia que é uma lanceira. De primeira habilidade. A Leia é uma personagem muito louca. Explorem ela. Ela tem ataques muito bons. Tanto na frente. Tanto na retaguarda. Como essa lança da terra. Então recomendo. Se não querem prejudicar a vida da Leia. Mantenha ela na retaguarda. Ou se quiserem. Aproveitar toda a força bruta dela. Bota ela na frente. Porque ela é boa. Se não for a ganhar. Vamos cair uma bolachinha. Hum. Crocante. O único que não é patrocinado. O Ema está chegando. Bom que foi rápido. Assim não recupera tanta vida. Agora a gente vai levar um. É possível. Porque vai ficar na defensiva. Tentou. A Valkyria a gente vai levar. A Valkyria. A Valkyria. E o limite de vida. Eu vou chamar de Valkyria. Tem uma mesma classe dela. Não precisa. Se os cavaleiros forem espertos. Aí. Já era. Beleza. Um foi. Agora não me importa. Se tomar mais um dano. Porque a gente vai ganhar. Vai empurrar lá para trás. Vamos. Acho que ia. Ia tirar muito corinho. Do time da Ema. Rapaz. O time da Ema é violento. Vamos tomar uma água aqui. Segurando o rótulo. Para não fazer merchan involuntária. A Bárbara está ali. De boa na lagoa. Olha. Uma healer voluntária. Young girl. Do you belong to the Revolucionary Army, please? No inglês tá bom? Pleiase. Help. Asnabel. Asnabel é um bárbaro. Ele é muito bom. Quer dizer. É muito bom. É o bicho. É bem malzinho. Enquanto você não me mandaram me contratar a Revolucionary Armada para salvar Asnabel. Ok. Não se preocupe. Bora lá. Por favor. Posso ir para vocês? Pleiase. Sim. Quanto mais melhor. Eu não vou dizer que não. Porque eu gosto desses players diferentes. Eu não sei. Pode ser que eu ganhe outros players negando ela. Mas eu não vou garantir. Na próxima safra. Eu posso fazer um timezinho com ela. Posso tirar aquele zumbi. Posso mexer nos monstros. Vamos tentar levar esses soldadinhos tudo. Porque eu não vou ficar tritando muito com eles. Perde muito tempo com os soldadinhos. Eu acho que conseguiremos. O cara é errão. Porque eles não atacam mais uma vez. Nossa. Ele nos fez um peito para trás. Tá bom. Sobrou um de vida o suficiente para a minha maguinha. Finalizá-lo. Olha essa. Muita experiência. Por favor. Soldadinho ali. Pegou. 40 experiência. Essa é a ideia. Sempre. Opa. Eu quero matar todo mundo no mapa. Sou violento. Esse staff. Ele especificou aí. Deve ter alguma habilidade especial. Vamos explorar depois. Próximo. Agora vamos acordar o Dil. O Dil vai pra cima desse carinha aqui. Ele está meio zanzando aleatório. O medo é que o Dil vá pra cima do chefe. Não é a ideia agora. A Barbara está recuperando os seus monstros. Depois eu vou ver como é que as passam dela. Isso me dá um dano interessante. Talvez levamos até o tipo 3. Se ele acertasse, se espadasse, ele te levava todo mundo. Que sacana. Mas sobrou uma. Uma. Beleza. Foi até melhor. Ganhamos experiência. Subimos de nível. Agora a gente pega a experiência nessa aí limpinha. Show de bola. Na verdade. A Emma está até cansada. Eu vou. Vou dar a Leia direto pra lá. Aventar a situação aqui de outra pra cá. Como é que estão meus monstros aqui da Barbara. Estão com meia vida ainda. Deixa vai, ele é bom. Cadê o Mr. Bean, rapaz? O Mr. Bean está zanzando. Tá de boa. O Mr. Bean. Não cai nada. Não vai, Dil. O Dil vai. Eu quero que o Dil tropece no. No. No chefão lá. Tá lá, rapaz. O Dil achou. Mais um. Uma Juliet. A Leia agora vai botar pra correr na menininha ali. A última que sobrou. Acho que 9 de vida. 10 de vida. 9 de vida. Se é que uma só vai. A Zumbi Zilla. Está passando o que? Zumbi Zilla é a experiência, rapaz. Está evoluindo. Virar uns Zumbis Master Plus. Só que não. A Zumbi Zilla. A Zumbi Zilla. A Zumbi Zilla. A Emma agora já está. Mais recuperada. Vai pra cá. E a Leia. Também. Tal qual. Aqui. Também. A Barbara. Eu vou fazê-la voltar aqui. Porque. Está vindo. O tiozinho ali, rapaz. O tiozinho está vindo ali. Imagina se eu não consigo buscar a segunda-feira na caminhada. E chega lá na minha fortaleza. Acho que vai dormir. Ah, já era. Quero tocar a segunda-feira. Ah, a Barbara. Vamos lá. A minha mudança. Uh. A letra vai se prevalecer. Vai pegar o cara dormindo. Não lembro o que é. Ah, é os cachorinhos. Os cachorinhos. Vamos matar esses cachorinhos. Os cachorinhos são violentos. Ah, não atrás. Só porque eles são um layoutzinho. É bacana. É simpático. Você viu? De duas cabeças. É tão danoso. Contudo de três cabeças. As três cabeças. Tem uns ataques especiais diferentes. Muitos ataques. Esse piadelo vai ser empurrado pra frente. O que é que o Mr. B não vai ter que lutar com esses bonecos? Ah, ele quebrou, brou, brou, brou. Brou, brou, brou. Luta, mulher. Vai ganhar de alguém? Caramba. Cara, o Retro tá louco de ter cansado. Mano, é que pra lutar aí. E o Mr. B vai descansar aqui na Fortaleza. Tá cansado. O caminhão não fez nada. Só caminhou. Tá doido. Olha, estamos esperando ali. Vai tomar pra cá. E a Barbara vai pegar. Nossa, ficou tão cansado. Tão cansado que não deu nem tempo de chegar na Fortaleza. Não dormiu. É que eles recuperam mais rápido na Fortaleza do que na Barraquinha. Só acorda. Vai pra Fortaleza. A Barbara vai cantar. Aqui serve o primeiro. Dio. A Barbara. Ah, eu não fui dormir. Entrou. Outro sempre. Cheguei. A Barbara, o Dio. A Barbara, o Dio. A Barbara, o Dio. Agora a Barbara, o Dio. A Barbara. O Dio. Os Cachorinhos estão cansados. Temos Cachorinhos. E temos... Dragões Bebês. E Griflins. Talvez eu consiga levar o Cachorinho de trás. Minha... Minha Bruxinha. Na próxima rodada. Finalizando. Eles estão tomando mais dano também. Exatamente pelo cansaço. Minha Bruxinha 3. Ataque na frente. Não é ruim não. Não sei o que. Valeu. Não dá pra se basear. Porque eles são um layout bonitinho. Show. A Barbara vai. A próxima dele. Ele ainda está cansado. Nossa. O Dio não alcança o branco. Até onde vai esse cara? Esse cara aqui. Já saiu do mapa. Meu Deus. Ah. Está brincando. O Dio caminhou tanto que cansou em dormir. Deixa eu cantar. Ah. Vergonha a profissão. Vai dormir também. O Dio. O time dele está cansado. Então o time dele vai acabar tirando menos. Menos vida também do adversário. Tem tudo isso. Se o meu time tem pouca estamina e o do outro tem muito. Ele vai tirar mais vida do que eu. Se nós dois estamos com pouco. Vai ser uma luta ridícula. Nós dois com pouca vida. Aí o legal é que eles dormem. Só que o Ogro não dorme. A disponibilidade está só descansando. Olha que agitivo de vida. Olha o dano que a gente toma. Ai, maravilhado. Tira um, dois, um, dois. Não vale nem a pena do topo. Já ia perder no natural. Tomou uma sorra do Zogro dormindo. É uma vergonha. Esse time do Dio. Ele está me envergonhando. Ah, time do Dio. Tomou o Gaúche. Gaúche. Tomou o Dio. Tomou o Dio. Vai, Dio. Vai, Dio. Vai, tem bronca. Ele está no líder. Não vou mexer nada. O líder é o Barbaro. O Barbaro. Estudou os três alados. Dois. Halt, meus. Uma fadinha. Time do Dio. Está quase perdendo o seu líder. Meu Deus, vai morrer. Ah, dois de líder. Muita sorte. Mais sorte que juízo. Eu devia ter fugido. Tundiu. Vai usar um itemzinho agora as bolas. Vamos recuperar 100 de vida dele mesmo. O cara está com 2 de vida. Vai tomar banho. Acorda. Não deu tempo de acordar a Emma. Ele acordou a Emma e ainda pegou com a formação toda invertida. Só a Healer acordou. Doou o soldadinho. Solou a vergonha da confissão. A gente não atacou. A gente só tomou dano mesmo assim foi um dano ridículo. Muito pouco. Ainda bem. A gente conseguiu errar ataques em um bicho dormindo. A Emma agora eu quero vingança. Eu quero sangue. A Leia também vou acordar a Leia. Vou botar ela aqui já na frente esperando. O Dio está aqui de boa. O Dio está recuperando os outros bonecos. Tem um perdido. Louco para morrer com aqueles ogros. Mardido. Se mobiar eu até vou entregar a luta para o Dio ser empurrado para trás e enfrentar aqueles ogros. Mente bronca Dio. Confio em você. Só que não. O Dio apanha muito. Eu não sei o que ele tem contra o Dio. Ele apanha muito. O time do Dio eu vou ter que colocar uma healer. Vamos lá. Só tem mais a Fadinha para atacar. Ah, que saco. Quero que eu ocupo dois de vida igual aqui na outra. Se tivesse eliminado eles, ficava mais prático para a gente. O Dio vai ser jogado para trás. Vamos usar mais um item, né? Se está aí é para usar. Vamos usar esse aqui que o item vai barato. Tem mais alguém morrendo? Repara esse time mais um. Não é bom. Ah, só o Dio. Só o Dio. Vamos para cima do Sansão. Sansão não dá descansa, tá? O homem. Caminha dorme, caminha dorme. Continua batendo no meu time. Vamos lá. O Havos. Agora o Havos. O Havos. Se acontecer uma evolução, ela acontece na hora. Ganhou o nível e já se converte. Não tem uma animação, um evento extra. Vamos para o Kinsaia. Vamos naquela fortaleza. O Binho, cara. Ele não tem nada mais oferece perigo ao Binho. Tem mais só duas unidades quase mortas ali. E o Chefão. É, elas que a gente tem que ir para trás. Quer dizer, ir para cima. Vamos derrotar esses loucos aí. Mas eles são muito rápidos, na verdade. Eles começam a atacar. A gente se vê para... O Kinsaia é um Kinsaia. O Kinsaia é um Kinsaia. O Kinsaia é uma ataque que faz dormir. Junto com o Kinsaia. O Kinsaia é um Kinsaia que faz dormir. Vai levar esses Kinsaia para o time todo. Se Ratchar, vai o time todo. Aqui vai montar de brincadeira. O time todo rapaz, ta doido se alguém sente feliz 44, ta valendo pouco A healer ganhou a experiência Cara é bom mandar a Emma pra cima desse boneco aqui Porque já ta me dando uns nervos, esse boneco não morre Os outros estão em cima da fortaleza principal Enquanto isso vou tomar uma aguinha Sem fazer propaganda pra ninguém Sem fazer propaganda da Sarandinho A gente consegue tirar um daninho mais razoável 14, 7, 20 Defendemos, é muito importante pra esses homens Eles são muito roubados Na posição que eles estão, eu não consigo recuar nenhum Porque eles tem muito espaço Olha lá Permitir né, tomar todos os ataques Nós estamos com potente bastante E nossa soldadinha defendeu Boa Deve ta quase trocando de classe Deve ta quase apto pra trocar de classe Agora vai de novo Ele não consegue dormir rapaz Ele não consegue dormir Olha a Emma cara A Emma eu vou usar a Power Fult Que é pra Estamina nessas coisas Caraca deixa eu ver que eu podia ter feito um negócio aqui Cadê o Mr. Vick? Volta Vai dormir Vai dormir Lá E vou botar o Mr. Vick De volta aqui Porque Aqui se não me engano É a lojinha né Isso aqui é a lojinha O Mr. Vick chegar ali Eu vou comprar Mais itens Eu tenho muitos dinheiros Matando muita gente Ganhando muitos dinheiros Comprar mais Power Fruits E derivados Poder sempre ter O recurso do mapa Ah II HUD Power Fruits Aquela vinch amarela que eu não leu nome Mas ela é esperada de todo mundo Bastante E se ouro eu não me ataca mais Tudo bem Tudo bem Ah sim E se ouro do universo dos times que eu tenho. Tem alguma coisa aqui? Beleza, bora, não tem mais ninguém. Sobe a Emma pra cá. Fora que a Emma tá com a estamina renovada, isso conta muito também. Vamos mutuar o povo ali, na frente do... Como é que é o nome desse tio aqui? Maquize? Maquize? Vamos patrolar ele agora. Olha o Mr. Meat chegando lá na Fortaleza. Como é que é o esquema aqui mesmo pra comprar? Stronglands Shop. Beleza. Aqui são armaduras, não tenho interesse. Escudo, roupa, aí é aqui que eu quero. Eu tenho tinhelo rapaz, tem um monte de tinhelo. Tenho quanto? Quatro mil dienos. Ah, não é tanto também. Vamos pegar umas Power Fruit. 20. 20 Power Fruit. Gastar um dinheirinho. Vou deixar ela de cima do altar aqui. O Hell Pack, ele recupera 150 de todo mundo. E a Hell, recupera 100 de um boneco só. Eu já tenho 90 desse, então esse aqui eu não preciso. Esse aqui eu tenho 65. Esse aqui eu tenho 27, que eu consigo comprar mais 13. Power Fruit eu já tenho bastante. Eu vou deixar meu dinheirinho poupado ali. E vai caminhar Mr. Meat. Vai caminhar fazer bem. Não fez nada. Mr. Meat não fez nada do vídeo todo. Nada. Ele foi no mercadinho com a gente. Depois de 3 dias e 20 horas, ele foi no mercadinho comprar Power Fruit. Power Fruit. Vamos botar nosso pessoal tudo aqui em roda. Vamos dormir geral. Vai Naná. Retro chegou. Retro vai Naná. Agora já foi Naná. Olha pessoal o Dio. O Dio tá muito cansado. Tomou a tumba daqueles outros. Vai Naná. E agora a gente vai pro Mackiezinho. Vamos tentar tirar todo mundo primeiro. Vamos tentar né. Às vezes o boneco não obedece. Para a gente poder pegar o máximo de experiência possível que esse mapa tem de nos oferecer. Ah veja. Você demora muito que ele vai direto e mata. Pô. A graça. Eu acho. Pelo menos a graça do RPG é tu poder explorar o que tu puder. O pessoal que fez o jogo botou um monte de coisa pra gente. Não é pra usar poxa. Meu time Godzilla. Tem poder é pra usar. Aí também. Se tem quest. Se tem enfrentamento. Se tem possibilidade de enfrentar. Tem possibilidade de pegar experiência. De trombar com o bicho. Bora. Bora. Vamos tentar. Nem muita gente que joga Pokémon Goal. E se foca no. Ah eu sou. Fly. Não sei o que. Eu vou lá pra Uzbekistan pegar Pokémon. Tipo né. A proposta do jogo é tu poder sair né. Então se tudo bem. Isso ai é hack. Não tô falando mal até dos Fly que ajudam e tudo mais. Tem uns que ir pra troca. São muito queridos assim. Ajudam bastante. Mas é. Não deixa de ser um hack. O antigo Game Shark. O antigo Game Shark. Quem jogou. Me jogava Playstation 1. Me lembrava do disquinho do Game Shark. Antes tinha mais algum console que tinha. E eu. Eu. Ah. Tinha um cara perdido lá em cima rapaz. Mas como isso. Agora eu vou perder o bagulho rapaz. Não posso. Tinha da Panecerna. 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 Olha. 3 Barbados e 2 Magos. Não é um time fácil de levar. A Playhistoria né. Nossa. O Pelotão. Mas ele tá posicionado errado aqueles Barbados. da lateral, eles deviam estar na frente, eles vão atacando as laterais, tirar o máximo de vida deles possível, a gente não vai matar eles tão rápido, então deixa bem, o Jill vai ser a bucha de canhão, vai ser o lanceiro, vai ser a primeira a tomar dano, vai ser atacar, tentar tirar o máximo de vida possível, só o líder e os magos dele vão atacar agora no próximo turno, isso pra gente é uma vantagem, o senhor precisa tomar esses danos agora, vamos retirar, os dois bárbaros da frente, reparem, 52 e 51 de vida, o tempo que os outros times demorar, eles vão recuperando vida, o problema é que eles tão muito perto, cara, ah, eu vou ter que, aquele cara lá em cima ele merecia apanhar, só pelo que ele me fez, tá dormindo, cara, ele tá quase dormindo, vai tomar banho, vai comer uma Power Fresh, melhorar a testaminas, olha ele é meio a bandeirinha, tem que a Bárbara também alcançar ele agora, se alguém alcançar ele, matar ele, ele vai fazer, todos os quatro do meu time, pode perder essa aqui, não tem problema, quero matar aquele cara que ficou escordido no mato, cagão, mas deixei um pra trás, olha ali ó, 56 e 55, só nesses segundinhos, que era 3 e 4 de vida, vou tentar levar agora, não é esse tipo da EMA, é bom que tem um healer, então a gente não dá um dano, levar com esses dois bárbaros, nossa, duas defesas 9 só de dano, foi muito bom, esse dano pra gente, nossa, os cavaleiros estão defendendo demais, levamos um, nossa, dano, agora vou deixar minha healer trabalhar, e olha só, você praticamente não tomou dano, tomamos dano, mesmo assim perdemos, mas foi estratégico, nos retiramos, pra dar tempo das outras unidades, e finalizando os laterais, e fora que eu quero matar aquele cara lá em cima, o que será que aquele cara lá em cima tem, não, tem a nos oferecer, ele ta indo pra treta, pode ver que ele ta indo pra cima do nosso time, então eu acho que eu não enfrentei ele, se enfrentei, passou batido, o time da Leia já é fraco, então vamos ver se a gente consegue, pelo menos matar um bonequinho, ou dois, ó, todo mundo foi, acho que a gente consegue levar mais aqui do lado do jogo, fica só o Mago e o Lizard, não tem problema com esses danos, praticamente tudo que a gente queria fazer a gente conseguiu, também se a gente não tiver os dois bárbaros, ele já atacava um pouco, vamos mais um Mago, tirar os danos de caminho, e deixar essa Healer trabalhar, Fuga! O time do Retro com certeza vai acabar matando o Bárbaro aquele, o Mago lá do fundo, mas eu não quero que isso aconteça agora, não quero que ele derrote o líder, então o Retro vai recuar, e a Ema, vai parar também, e a Leia também, vocês foram muito rebeldes, pare todo mundo, dá tempo lá do Bid e da Bárbaro pra tretar com aquele cara lá, no Instagram lá, olha ali rapaz, Instagram cheio dos boneco ali, o Mr. Bid e eu não tá lutando, coitado, agora não tirar dano desses boneco aí, pouco dano do Mr. Bid, o chefe, o chefe, o chefe, o dono da parada, não acertou o ataque no final, o time da Bárbaro tá vindo logo logo, ele vai dar uma canseira nesse time também, agora nós vamos chegar um pra cima, deixa o líder, olha tem mais um ali rapaz, que negócio é esse? Tem mais um cara ali, onde ele brotou esses loucos? o cara tava escondido rapaz, fica ai que, ah não, que sacanagem cara, ia deixar dois, dois times pra trás, já mas, vamos tentar eliminar todos os, o que é possível é, beleza, bora timezinho retro aqui, vamos levar esse povo todo, esse cachorro, é antigos, tem a healer aqui, e esse abeias que eu ataco o Gramey, Ele não chora muito, mas as vezes faz dormir, mas assim ele dá nojo desses bichos que fazem os bichos dormirem Desperdiçar uma rodada, ficando com eles, sacanagem O retron vai vazar, para não ficar tomando dano de graça Perdemos, mas tiramos muito dano daquele chicoteiro A gente ta em roda do líder, ta em rota de colisão A qualquer momento Ah droga O bonequinho ali, que a gente lutou agora, vai acabar se retirando Você vai abrir para a gente, a gente perde a experiência do time todo Agora, o que a gente conseguiu, eles estão vazando Tem um time do domador, e no gremlins, e acho que um dragão, um barba Também vazou A barba não ta ruim, ta conseguindo algumas vitórias bem interessantes Então, vai voltar O Mr. B Vai no, vai no que que consegui ai O que que alcançar Chegou no primeiro fã Ó um time vai des... Nãããão O time persistiu Ó, se der a estrelha vai dar Pluuu Ah não, ele só, achei que ele ia se retirar de retirar, não, ele foi só se esconder, ele foi para a fortaleza rapaz, mas foi só para recuperar a vida, mas é caramba. Os gremlins na frente, eu odeio esses gremlins, o ataque da frente é Throakiss, Throakiss, ele diminui o poder, o de trás é o A.P.S., ele faz nada mais, o caixão vai ultrapassar um dano, não sei se consigo, deixa eu ver nenhum, não foi nada mais, beleza, o cara vai ser jogado para trás, o problema é que agora que esse time do Mr.B vai enfrentar o líder, sorte que ele já deve ter recuperado toda a vida dele, só que agora está uma montoeira de gente isso aqui, virou zona, virou bagunça, o Mr.B pegou o chefe de ladinho, ataca mais fraco lá, ataca o Maguinho, não adianta isso, vou atacar pelo lado que eles estão, acho que antes o Mr.B pegou, acho que é só do chefe, isso já é bom, no próximo tempo, chegava eu tomando conta do paletinho, mata, desprepa, asa, ta só do chefe rapaz, a gente está ali com o steamzinho, estou fazendo o possível e o impossível para não matar o chefe, vocês estão acreditando nisso, a gente poder tentar pegar toda a experiência, a Léia está mais embaixo, vai aproximar essa unidade, o Jill, vai aproximar essa unidade também, no retrô, vai ficar onde está, e o B, vai passar fortaleza aqui, minha anjo só atrapalhou, ta doido, e a Bárbara, vai aproximar dessa unidade, agora deixa, a Emma e o retrô, que são a must mais forte, estão ali esperando, a ordem final, só para finalizar o boss, por mais que ele vá com a vida toda cheia, eu acho que em uma partida, em um enfrentamento, o time do retrô ou o time da Emma consegue levar o chefe, ele vai ter no máximo cento e poucos de vida, dependendo de um critico ou não, a gente consegue tirar bastante dano, então vamos acompanhar aqui, estão tudo presos no campo do mapa, vamos levar esses caras, rapaz, a gente não pode, não pode dar chance de perder XP, ah Fernando, mas tu podia estar jogando já no outro mapa, enquanto os caras, vamos, jogo de RPG assim, tu tem que explorar o que puder, se você é contra, manda nos comentários, dá-lhes like, não tem problema, não sou, é a minha opinião, eu acho que tu está num RPG, que tu sabe que é longo, toma teu tempo jogar, aproveita, aproveita o tempo, joga o que tu puder tudo nele, mas aqui já levamos um time semelhante ao dela, o chefe e os monstros, beleza, a Bárbara se chegar primeiro, ainda leva o outro, vamos ver, o Dil vai chegar primeiro, eu acho, ou a Bárbara, aí o Dil vai pegar o time do AKBOS, diminuiu o Tuck Barn, que está mirado em gremlin gremlin, e o cachorro ali, que é o Cerebralos, que é o Cerebralos, diminuiu o poder da Arquidinha para o Dil, o susto do Dil, mais forte que eu tinha, eu odeio esses gremlins, ali um ruim de acertar, olha ali, o cara que jogou 3 ataques, vai do meu banho, nossa senhora, o Dil, crítico, das ideia, bonito, o cara sofre, meu deus, eu naturalmente, eu perdi a partida, não precisa nem fugir, o crítico do cachorro de 42, ali também, o Dil, vai te contar, o Dil, a vergonha da profissão, olha ali, o Dil louco para morrer, vai descansar, vai, 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 não, não, só nem, né, né, vai, Léia, pra cima, Léia, pra cima, confio em tu, confio em ti, Léia é bom mesmo, Léia fica troca, vou marcar ataque no líder, não tem líder, mas a gente quer, Léia, no próximo cenário já está, no lugar certo, Léia, é interessante que eles marcam sempre o que esse cara que eu tenho para dar dano, eles conseguem tirar o poder, caralho do Zulu, nossa, se eu tinha, olha, ele tirou um vindo lá, tudo ali, se tivesse um pouquinho de noção, eles atacavam esse morcego ali, ah, fala sério, olha, é Link, cara, o cara não atacou o morceguinho, ah, meu Deus do céu, esses gremlins malditos morcego do caramba, tá todo gostado aí, rapaz, é só, é só matar eles que o cachorro cai em seguida, daí vai o chefão, daí vai o Mazik, aqui existe, não vai o boneco nenhum, 20, só que não, time da Léia, morto vivo, os dois não morto vivo, só para a gente é bom, só tem que acertar os ataques, não conseguiu errar, não conseguiu nem gasto de dados, não deu nada para mim, errou o ataque, foi tempo, beleza, não vai conseguir, mano, finalizado essa parte aqui, cara, eu vou, eu vou tentar deixar o time, não, a Léia não vai matar isso, vamos ver se vai, pegaram bastante experiência, 27, acho que o time da Léia finaliza ele agora, não vai dar tempo da Bárbara chegar em cima, já está todo mundo amontoado ali, vai ser para a Léia finalizar ele agora, se a Léia não finalizar ele, rapaz, eu vou ficar triste com ela, um cachorro de 42 de vida, ele não ataca, coitado, vai sobrar um, tem um turninho para errar ele, e ainda ficamos com a vida toda, fechou, agora Léia, não tem mais ninguém no mapa, apenas o chefe, agora vamos para cima dele, não tem mistério, pode deixar, pode deixar dar dano, aí, Ema, vai para cima, Retro, vai para cima, não vai dar tempo lembra, vamos botar até a Bárbara, vai para cima, nem vou gastar mais item, só vai, só vai gurizada, vamos ver quem chegar primeiro, é uma corrida muito interessante, Ema, Retro, Ema, Retro, Ema, Retro, Retro, chega primeiro, será que será suficiente para vencer? Paramos! Antes disso pessoal, deixa o likezinho que não deixou o like, é muito importante, vou dar aquela força, 101 de vida, a gente consegue tirar 101 desse cara, sem um ataque, porque não é healer, a Axel Vapor, 101, tiramos mais da metade, então, se não der erro, poderemos vencer. tudo depende da maguinha, se é maguinha que tiver, se me dar dano 100% menos, já era, acabou uma pinha, 21, baita ataque, boa experiência, level up para 2, vamos ver a animação agora, I lost, impossible, como eles poderiam matar, como eles poderiam me derrotar, no caso ali é matar né? Matemos o homem, agora vamos ver, ganhamos soldadinhos, e um itemzinho sempre né? Uma arma dura, uma espada, enfim uma arma, congratulations, vai ser difícil, flamme flail, é um porrente sabe, tipo aquele da mulher gavião, só que de fogo, soldadinhos, soldadinhos de feijão, são uma grande edição para o ostimo, esse aí é o Asnabel, é aquele que essa menininha tinha pedido para salvar, que é o pai dela, dá para ver pela semelhança né? A skin dele, a roupa dele é diferentona também, a dela também, ela é rosinha, ele tem os ombros escuros, o Asnabel, olha a foto dele ó, ele ta menos barbudo na foto, de perfil que pessoalmente, então ele quer, ele é o, conhece o pai do Retro né? uma história antigo, uma velha história, ele quer entrar, na revolução armada do nosso time, no caso né? Nos play históricos, vamos aceitar, eu não vou negar ninguém rapaz, ta doido, eu quero de ajuda para ganhar desse aqui, Asnabel, The Iron Hammer, ou, uma marreta de ferro, ah rapaz, o cara tem nome, sobrenome e títulos e tudo mais rapaz, ta passando o que? E assim, abrimos mais um caminho, para Dardanelles, The Crossroads, olha aí rapaz, que nome estranho, E finalizamos o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, uma long play, long long play, de Ogre Battle, de 1964, Person of Lordy Calibur, desculpa o meu inglês, seja no falar, seja no ler, muito ruim, mas é o que a casa oferece, certo? Espero que vocês tenham curtido, por favor, deem o joinha no vídeo, eu estou usando o pouco tempo que eu tenho para fazer essa gravação, Consegui fazer uma benção, quem diria, agradeço demais quem assistiu até aqui, é um vídeo trabalhoso, mas muito prazeroso, Como eu falei, eu já jogo, porque eu gosto desse jogo, já falei demais pessoal, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti